Olá, no vídeo de hoje aqui no meu canal eu vou falar sobre um perfume da Grif Prada que eu tenho bastante carinho, que estava esperando um tempinho para conseguir falar dele com bastante vontade e propriedade. Primeiramente aqui no meu canal eu gostaria de indicar a minha parceira Perfumes de Grif, acessem o site www.perfumedegrif.com.br e no facebook www.facebook.com.br A Perfumes de Grif é uma empresa honesta que se preocupa com todas as etapas de envio com o cliente e trabalha com perfumes 100% originais. Se você comprar meu perfume de grif, você pode usar meu cupom CEMECA1990 que te dá 5% de desconto e para compras à vista mais 5%, totalizando 10% de desconto. Bom, sem mais demoras, o perfume que eu vou falar aqui no meu canal nada mais é do que o tão instigante Prada Luna Rosa. Prada Luna Rosa foi criado em setembro de 2012 e ele é considerado um perfume fresco, um perfume aquático, mas um perfume leve. Eu diria que leve seria a palavra exatamente perfeita para a classificação do Prada Luna Rosa. Ele é da Grif Prada, ele segue o padrão de perfumes da Grif, que se preocupa com minimalismos e se preocupa totalmente com o luxo e com coisas que englobem um universo chique. Começar pelo vidro, ele representa um barco, né? O comercial dele é em volta de um oceano, de pessoas num barco. E é um vidro incrível, eu acho assim, muito bonito, tem essa parte plástica aqui, como se fosse grades do barco, é realmente muito legal. A caixa é minimalista, segue o padrão Prada, então não tem nada de mais, só a escrita Prada aqui. Mas, bom, o que importa de fato do perfume é a fragrância e é o ponto principal que eu diria sobre ele. Pra mim, o que caracteriza o coração do Luna Rosa é a leveza. É um perfume que quando você aplica na pele, você sente notas extremamente leves de lavanda, com toques muito leves cítricos. E essa mistura de cítrico com lavanda vem em volta de um pouco de menta. Pra mim, eu sinto pouco cheiro de íris, mas... não sei. Talvez seja porque ele seja um perfume mais puxado pro lado floral. Mas, eu sinto esse cheiro leve de uma lavanda muito bem trabalhada, uma lavanda que não é explosiva, é uma lavanda muito chique, nobre e selecionada. E essa lavanda misturada com esse mix de notas frescas, torna o perfume completamente confortável e usável e viciante. Eu, quando espirrei ele na minha pele pela primeira vez, eu fiquei extasiado. É realmente um perfume apaixonante, é um perfume que te traz boas recordações, te traz boas sensações e que definitivamente vale muito a pena. Sobre fixação e projeção, é um perfume que segue a linha de perfumes da Prada. Que tem uma fixação boa, tem uma durabilidade boa na pele, mas a projeção é média. É um perfume que fica rente à pele, que tem o intuito de ser chique. E esse é o propósito dele, ele vai seguir esse propósito mesmo. Não é um perfume pra você usar pra balada, não é um perfume pra você usar pra chamar atenção alheia. É um perfume chique. É um perfume pra você passar e pra você ser sentido de perto. É um perfume completamente intimista. E a Prada tem essa característica e os perfumes seguem essa característica de perfumes deles. Eu acho um perfume maravilhoso. Eu fui uma das minhas aquisições mais queridas e definitivamente foi, assim, amor à primeira vista mesmo. Frasco bonito, perfume bacana, perfume chique. É um perfume diferente, perfume que vale a pena você ter na sua coleção. Sobre faixa etária, é um perfume que eu considero, talvez, pra pessoas acima de 20 anos, porque é um perfume mais chique, mais nobre. E não é um perfume energético, não é um perfume nessa linha mais jovem. Então, definitivamente, pra pessoas acima de 20 anos, ele cai perfeitamente bem. Bom, sem mais demoras, é um perfume que vale a pena. É um perfume bom, um perfume... Bom pra qualquer hora. É um perfume confortável e que é diferente, que é o ponto principal do que eu considero em termos de perfumaria. Gostaria de lembrá-los novamente sobre a minha parceira Perfume de Grife. Acessem o site www.perfumedegriffe.com.br e no Facebook www.facebook.com.br Perfume de Grife Oficial. Se você não está inscrito no meu canal, clica aqui embaixo em inscrever-se. Se você gostou do meu vídeo, clica aqui embaixo também no Gostei pra você me ajudar na divulgação. Obrigado pelas visualizações e comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.